Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamentos, Espaço Maru, Polina Engenharia, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram a personalidade da foto? Não? Olha, veja bem aí, é uma doutora super conhecida em Sorocaba, nascida na Vila Santana, grande Vila Santana, fez trabalhos maravilhosos e vou dar a última dica, adora vinho e entende muito sobre vinho. Não descobriu ainda? Vou contar para vocês. Doutora Rose Garcia. Doutora Rose, é um prazer enorme tê-la aqui. Obrigado, viu? Eu é que agradeço o convite, essa oportunidade de conversar com você. O que é isso? Rose, nasceu em Sorocaba, Vila Santana? Sorocaba, na Vila Santana, parto domiciliar. Opa, que coisa, aquela época as parteiras, né? É, pois é. Que maravilha. E onde estudou o primário? Aquela época era primário, não existia pré-escola. Justamente. Meu pai era ferroviário, então eu estudei justamente na escola dos ferroviários, que era o Matheus Maylaski. Era uma escola, não? Era uma excelente escola na época. Doutora, e depois do primário, o ginásio fez? O ginásio eu fiz em Santa Rosália. Nós vivemos muito tempo na Vila Santana, em seguida meu pai construiu uma casa em Santa Rosália e daí existia a escola, o ginásio estadual, o doutor Arthur Cirilo Freire em Santa Rosália, onde é hoje o shopping Világio e eu fiz o ginásio lá. Ali era a escola, né? Isso, era uma escola. E já tinha aquela praça maravilhosa ali na frente? Sim, aquele jardim lindo, tinha sim. E privilégio, hein? Tinha sim. E depois do ginásio e o colégio? Não era, naquela época era colegial ou científico? Era colegial. Era colegial e eu fui para o Estadão, né? Estadão. Que era a escola almejada por todos. Também outra escola difícil. Tinha exame de admissão, né? Tinha, tinha o vestibulinho, né? Para você conseguir entrar, você teria que passar nesse vestibulinho, né? Depois que saiu do colegial, qual a profissão que você escolheu? Bom, eu quis fazer medicina, né? E eu entrei com 17 anos, entrei direto do colegial, eu entrei na faculdade aqui. Eu queria a PUC, porque os meus pais tinham uma certa dificuldade financeira, né? Então, eu tinha que ou ficar aqui na cidade, não gastar em hospedagem, essas coisas, e pagar daí só a faculdade, ou teria que fazer fora uma faculdade pública. Como a PUC, na época, era uma faculdade difícil de entrar, e a concorrência... Você ia falar muito difícil, né? Na época era. Eu estou formada há 32 anos. E como era uma faculdade difícil de entrar, dava uma concorrência muito semelhante à USP e à Escola Paulista, eu optei, fiz uma segunda opção, por Botucatu, que na época tinha uma concorrência um pouquinho menor. Que é federal, né? Que é... eu acho que é estadual, né? Estadual, Botucatu. Isso, isso. Então, ou eu faria a PUC aqui, pagaria a faculdade, mas não gastaria com a hospedagem, porque estaria na casa dos meus pais. Transporte, alimentação, todas essas coisas. Ou eu faria uma faculdade pública e gastaria só, então, para me instalar na cidade e tudo o que advém disso. Estudou bastante para passar aqui, hein? Estudei, eu sempre gostei de estudar. Na família de quantos irmãos? Nós somos em duas irmãs, né? Eu e mais uma irmã, que é engenheira, especialista em engenharia sanitária. Doutora Rosa, com toda essa dificuldade, que não foi só você, antigamente as coisas eram bem mais difíceis para os nossos pais, né? Por isso que as escolas estaduais e municipais eram um ensino elevadíssimo, né? Porque na época não dava para pagar a escola, né? As prioridades eram outras, né? Como é que foi fazer faculdade de medicina, uma faculdade difícil, porém paga, que a PUC tem um valor, não era, não sei se era alto como é hoje, mas é um valor representativo do orçamento familiar, né? Teve que trabalhar para ajudar, para fazer alguma coisa. O que você foi fazer? Eu estudei com bolsa, né? Aquela bolsa que você paga depois, né? Mas tinha os livros, os instrumentos médicos de propedeutica médica que a gente tinha que ter, né? Então eu trabalhava. Eu dava aula particular de matemática, aula particular de inglês. Tinha facilidade, doutora? Sempre tive, graças a Deus. E assim, e dei muita aula de biologia e áreas afins em escola estadual. Dei aula no Fernando Prestes, dei aula no antigo, no Júlio Biarrembach. Outra coisa, uma curiosidade, naquela época era contratada para dar aula no estado? Não precisava prestar concurso, né? Era, contratada por caráter ACT, eles chamavam, né? Admitida por caráter temporário. E tinha muitos estudantes de medicina que davam aula em cursinhos, que davam aulas em escolas estaduais. Quer dizer, que defendiam, se ajudavam em casa. É, porque tinha muitos livros para comprar, tinha estetoscópia, otoscópia e aí vai, né? E qual a especialidade que você optou? Então, eu fiz a PUC, aqui pediatria na PUC. Eu queria fazer residência aqui, porque eu não pretendia sair da cidade, eu sempre fui apaixonada por Sorocaba. E queria ficar aqui, então eu quis fazer residência na PUC. Quando eu terminei pediatria... Mas não conta o resto não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. No açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados. E um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo, que garante o sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o Espaço Gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes. Mercadão Campolim, Box 1415. Telefone 3346-3396. Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis. No qual também conterá um centro de negócios administrativos, que será utilizado pelo conceito Perpeuse, no qual o condomínio poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Vem até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosária, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais roca e selite e banheira jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao extra em Santa Rosária. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. A nossa entrevistada de hoje, doutora Rose, que agora sim vai continuar, eu a interrompi, agora sim ela vai continuar contando para a gente. Você optou por pediatria, mas eu te interrompi. Então, daí eu quis, daqui da PUC, formada em pediatria, eu fui fazer estágio na Escola Paulista de Medicina e Nefrologia Infantil. Na época nem tinha residência em nefrologia infantil, era só estágio. Eu fiz e passei a atuar na cidade, não só em pediatria geral, como também na área de nefrologia infantil. E depois, em função da gente usar muito diagnóstico por imagem e quando o ultrassom se tornou um método bastante acessível dentro da medicina, eu usava muito ultrassom e o ultrassom é um exame muito examinador dependente, mais do que os outros métodos de diagnóstico por imagem. E era complicado, porque muitas vezes o que vinha de resultado de ultrassom não batia com a clínica, não batia com outros exames de imagem. Falei, não, eu vou fazer, eu vou aprender ultrassom, porque eu quero fazer os ultrassoms dos meus pacientes. Só inicialmente, só dos seus pacientes? Só dos meus pacientes de nefrologia infantil, para que ajude no tratamento desses pacientes. Daí, como eu gosto de estudar, eu fui, só que eu me apaixonei por ultrassom e acabei fazendo tudo, todo o leque dentro da especialidade. prestei a prova de título de especialista, passei, adquiri mais um título de especialista. Isso é difícil passar, você não estuda muito, né? Além de pediatra, de título em pediatria, eu tenho então em diagnóstico por imagem com área de atuação em ultrassonografia. E como a criança é sempre do coração, eu falei, não, não vou ficar só com ultrassom geral, eu tenho uma formação pediátrica, eu posso fazer alguma coisa diferenciada. Então, eu fui, eu fui inicialmente para Curitiba, acompanhar um neurologista infantil que foi pioneiro em ultrassom cerebral aqui no Brasil, né? Ele é da cadeira de Neurologia Infantil da Federal de Curitiba, fiquei com ele um tempo. Depois, fui fazer um estágio no Hospital de Ninhos Ricardo Gutierrez, em Buenos Aires, de ultrassom pediátrico e pipoquei assim, me especializando. Hoje, eu sou uma das poucas ultrassonografistas infantis do Brasil, né? Do Brasil. Tanto que há 10 anos sou eu que faço a programação, acho que mais tempo, mais tempo. Há 12 anos sou eu que faço a programação de ultrassom pediátrico do Congresso Brasileiro de Ultrassonografia. Que orgulho para Sorocaba, hein? E, afora isso, você ainda exerce a função de nefrologista pediátrica no qual hospital? Então, na Policlínica Municipal. Porque acontece o seguinte, eu tendo uma formação específica em ultrassom pediátrico, muitos colegas pediatras me encaminham exames. Então, eu fechei o consultório de pediatria, porque eu achei que não era ético eu continuar exercendo a pediatria e atendendo crianças que vêm encaminhadas por outros colegas para mim. Porque mãe adora mudar de pediatra. Então, às vezes, ela gosta do teu atendimento e ela quer saber onde você atende, se você tem consultório particular e tal. E eu achei que eu poderia esbarrar numa situação não ética. Então, fechei meu consultório de pediatria. Hoje, eu atuo no GEPASSE, né? Eu atendo as crianças, eu sou responsável pelos ultrassons de rotina de lá. Atendo no Hospital Unimed, no Biolabor. E, na Policlínica, é o único lugar que eu faço nefrologia infantil ainda. Isso por ter fechado o consultório. E, para uma cidade de últimos 600 e poucos mil habitantes, uma só, tem bastante trabalho. Não para, né? Não, não. Casou-se depois de formada? Sim. Eu tinha terminado a residência. Quantos filhos? Dois filhos. Quanto a uma coisa, com filhos, que devem já estar grandes e mais formados, os filhos, a profissão, esses estudos, essas pipocadas que você deu para vários lugares para se aperfeiçoar, sobrava tempo ainda para você ter o seu hobby, que é vinho, gastronomia? Você que está em casa, está devendo gravar um programa de gastronomia comigo. É uma exímia cozinheira e harmoniza perfeitamente com vinhos. Dá aula de vinho. Então, a medicina é pesada. A gente vê muita coisa triste no dia a dia da gente. Então, a gastronomia e a enologia são dois meios que eu uso para... Duas válvulas de escape. Duas válvulas de escape. É um hobby que me alivia. Então, às vezes eu estou tensa, eu chego em casa, resolvo fazer um jantar. Eu esqueço da vida preparando o jantar, escolhendo vinho na minha adega para harmonizar com aquele prato. Então, é um momento que eu relaxo. E eu comecei a tomar vinho, fui na faculdade, comecei a gostar, mas sem conhecer. Sem gostar de vinho, mas não a entender como entende hoje. Você foi presidente da ABS por um bom tempo. Cinco anos. Eu fui diretora de degustação por dois anos e cinco anos presidente da ABS, até um mês mais ou menos atrás eu era presidente da ABS. Inclusive fez harmonizações por vários países, com vários vinhos. Você gosta mesmo, né? E acaba entendendo. Eu gosto. Existe mesmo essa diferença que o pessoal fala, né? Da taça, com que vinho, que vinho com que taça. harmonizar com tal prato, com tal, por exemplo, carne com tal vinho, massa com outro vinho. Isso é fundamental, né? Não, é fundamental. O que acontece é que quando você... Mas não conta agora, não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Que cara é essa, rapaz? Ah, muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aqui não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. É, meus amigos, para virar esse jogo, vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desarrima. Desagradado. Desarrima, rapaz. Espaço Maru. Completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial com modernos aparelhos. Criofrequência. Fotodepilação. Rádiofrequência. E criolipólise. Agende sua avaliação gratuita. Espaço Maru. Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar. Rua Pedro de Oliveira Neto, 83, 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 segundo andar. Estamos de volta com o Personalidade. Nossa convidada de hoje, doutora Rose. Eu a interrompi, sempre interrompendo, mas ela estava contando para a gente de onde veio esse prazer pelo vinho e depois contou que existem realmente essas diferenças. Como é que é isso? É importante? É muito importante. Se você escolher o vinho correto para a comida que você está fazendo, sem dúvida nenhuma a comida vai ser valorizada e a comida vai valorizar o vinho também. Então a coisa é uma... Andam juntos. Andam juntos, sem dúvida nenhuma. E a história da taça... Bom, em primeiro lugar, tomar vinho numa taça de vidro é um crime. É um crime. É um crime. Por quê? Porque o vinho não é um material poroso. O cristal, sim. O cristal é um material poroso. E o que acontece com os poros do cristal? As moléculas de vinho, elas entram em atrito nos poros, na porosidade do cristal. Isso favorece, facilita a liberação dos aromas, facilita a liberação das moléculas voláteis que existem no vinho. Então você aproveita muito mais o aroma do vinho e o sabor também. Isso em função dessa movimentação das partículas em função do cristal ser um material poroso. O que não acontece com o vidro. Então a importância da taça. Primeiro, taça de cristal. Isso é fundamental. Agora, para cada tipo de vinho existe um formato de taça que é mais adequado. Quem trabalhou primeiro nisso foi o Riedel. O Riedel, o engenheiro, ele herdou a fábrica de cristais dos pais. E ele era apaixonado por vinho. Então o que aconteceu? Ele achava um absurdo na elaboração do vinho se ter cuidado com a uva desde o vinhedo, em todo o processo. E depois a pessoa tomar o vinho num utensílio inadequado. Então o que ele fez? Ele estudou a língua humana. Então ele sabia exatamente as posições em que você sente os diversos sabores na língua. Então o doce, o salgado, o amargo. E fez uma taça, um design de taça. Para atender a essas necessidades. Isso, que para cada tipo de vinho ele conseguisse, em função daquele formato, daquele design da taça, que o vinho caísse no lugar certo na língua para valorizar o sabor do vinho. Aquele vinho para soltar o vinho. Isso. Que nunca soube disso. Olha aqui. Então tem taças assim, as taças profissionais, então, a linha sommelier do Riedel tem? Eu tenho do Riedel, é uma delícia. É, nós fizemos, né? Valoriza, é, valoriza a via, né? Então, o Daniel tinha o restaurante dele, um restaurante excelente, uma pena que fechou, e foi nosso parceiro da BS, fornecia o restaurante para a gente fazer as degustações lá. Nós fizemos muitas, né? E uma das degustações que eu organizei foi justamente uma organização de taças, uma degustação de taças, de taças Riedel. Lembra? E o convite era justamente um kit de taças Riedel, que a pessoa participando do evento levava para casa. Ficaria falando de vinho com ela, que você, se você quiser, ela fala de vinho, uma semana sem parar e dando aula, sabe tudo de vinho. Mas eu queria tocar num assunto que eu acho de extrema importância, inclusive para Sorocaba. Para que as pessoas daqui, tem que valorizar um pouco, nós temos muita gente importante em Sorocaba, né? Com certeza. Aqui é uma delas. Você hoje é embaixadora do Vinho Rerez para o Brasil. Se não me falha a memória, existem três embaixadores. Eu e mais dois. Você e mais dois. Um deles é o Arthur de Azevedo, né? Que é uma pessoa importantíssima no mundo do vinho, né? Ex-editor da revista Wine Style, ele tem um blog, um site, foi presidente da ABS São Paulo várias vezes, é diretor de degustação atualmente, uma pessoa muito... É quem faz a carta de vinhos da TAM, que foi premiada a segunda melhor carta de vinhos do mundo. Em companhias aéreas. Isso, e foi justamente o Arthur, que é meu amigo pessoal. Então, um dos embaixadores do vinho de Rerez é o Arthur. O Arthur é uma outra pessoa, eu não me recordo o nome dele agora, mas que dá aula também na W7, que é uma instituição que forma pessoas em vinho. Em vinho. E eu. E você. E nós temos a honra de ter em Sorocaba a doutora Rose Garcia, embaixadora do Rerez no Brasil, que fez ultimamente dois eventos maravilhosos. Eu tive a oportunidade de participar, que um deles foi aquela harmonização com comida japonesa, que eu achei sensacional. Aliás, o Local TV cobriu também aquele evento. Isso. E depois fizemos uma que foi... Com comida espanhola. Com comida espanhola. O Rerez, lá no oratório do Saliseiro, que também nós cobrimos com a Local TV. Somos parceiros da embaixadora do Rerez no Brasil. E mora em Sorocaba, resíduo em Sorocaba, o que é uma honra para a gente. Ficaria horas falando. Nós vamos voltar a um programa só para isso. Nosso tempo está acabando, mas não antes de eu fazer um bate-bola com você. Tá? Vamos lá, rapidinho? Vamos lá. Rose, família. Família, o que mais importante existe para mim na vida. Sucesso. Ser feliz. Com a profissão, tendo amigos, tendo pessoas que a gente gosta próximas. Isso é sucesso. Momento inesquecível. Foram muitos. Eu sou uma pessoa privilegiada, mas sem dúvida nenhuma, o nascimento dos meus filhos. A hora do nascimento dos meus filhos. Um ídolo. Jesus. Uma música. Uma música. Começar de novo. Uma viagem. Ai, foram tantas viagens. Andalucía, Espanha, Jerez de la Frontera. Um sonho. Um sonho. Um sonho. Continuar a minha vida crescendo do jeito que ela vem crescendo. e ver meus filhos terem filhos, ter oportunidade de ver meus netos e continuar tendo essa vida harmoniosa em família que a gente tem. Quem é a doutora Rose Garcia? É uma mulher, uma batalhadora, eu acho que eu sou uma leoa, eu passei por muitas dificuldades, muitas decepções na minha vida. Mas, graças a Deus, sempre tive a força de dar a volta por cima e começar de novo. Esta é a doutora Rose Garcia, grande mãe, grande profissional, grande amiga e, com certeza, uma grande personalidade. Ter me socorrido Começar de novo E só contar comigo Vai valer a pena Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Espaço Maru, Polina Engenharia, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL